e aí galera tudo bem com vocês pessoal olha só passando aqui para mostrar para vocês esse vídeo encontrei esse vídeo aqui na minha galeria conseguir recuperar um vídeo pessoal tem na verdade tem alguns vídeos desse serviço aí aqui se vocês quiserem já deixa no comentário aí se vocês quiserem mais alguns pedaços desses vídeos aí eu gravei essa colocação desse último vídeo pessoal desse serviço que a gente fez alguns vídeos já foram postados na verdade eu consegui postar para vocês alguns vídeos desse serviço aí é então como teve bastante dificuldade pessoal que mostrar para vocês essa essa parte desse dessa colagem desse último vídeo entendeu então tem mais alguns pedaços de vídeo aí que eu gravei nesse dia aí se vocês quiserem ver deixando os comentários para mim que vocês acham se vocês querem que eu poste vocês não querem se verem interessado tá bom vocês verem a dificuldade que esteve aí pra ver a colocação da escada subindo a escada aí teve uma dificuldade muito grande pessoal porque na verdade o pessoal não pensava nesse tipo de serviço nesse prédio entendeu então tipo assim eu tive que me adaptar tudo é tive que procurar lugar para colocar a corda amarrei no telhado que não tinha lugar entendeu então foi tudo assim adaptação depois que eu fiz esse serviço eu tive passando por ali voltei eu vi que o pessoal já colocou escada para bombeiros já fez um monte de adaptação aí colocar escada de bombeiro para subir na laje não tinha que colocar lugar para amarrar corda fizeram um monte de adaptação melhorar bastante esse lugar mas quando eu fiz esse serviço nessa época não tinha era muito quente aí dentro todas as máquinas de ar condicionado era jogado nesse lugar a gente passava muito calor aí dentro trabalhando passei mal algumas vezes então tive bastante dificuldade para executar esse serviço mas graças a deus né como tudo nosso serviço sempre dá certo né como sempre todos os nossos serviços eu quis mostrar pra vocês um pouquinho beleza deixa o like de vocês se inscreve aí pessoal no nosso canal um abraço até a próxima